Eu estive essa semana lá no Colégio de Intelectos, conversando com os estudantes do colégio, né? E nós temos o privilégio lá de duas irmãs, inclusive a matéria vai vir amanhã, nós vamos trazer essa matéria amanhã, duas irmãs, elas foram aprovadas na USP, já estão estudando. E, claro, são frutos de todo esse trabalho da dedicação que o Colégio de Intelectos tem para os seus alunos. E você que está aí nesse momento esperando na hora de matricular seus filhos, do infantil ao ensino médio, Colégio Intelectos tem já um histórico de aprovação e valorização da família, do aprendizado, do conhecimento, método de ensino eficaz que traz aí para você condições de poder inserir seu filho, prepará-lo para o mundo, para os desafios da vida. Vem para o Intelectos! O futuro dos seus filhos é agora! Cada momento é único e o que eles aprendem vai durar para sempre. O Colégio Intelectos se preocupa com todos esses momentos e está aqui para te ajudar. Colégio Intelectos, educação infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio e pré-vestibular. Intelectos, soluções educacionais para transformar vidas.